Fala galera, tutodons na área, JuSubZero. Galera, hoje eu vou estar ensinando para vocês a como converter vídeo com extensão .mkv para qualquer outro formato aí, sem que ele perca a qualidade. Para estar fazendo isso, eu vou utilizar a ferramenta mkv Converte Studio da AppSoftware. Essa é a interface do programa, eu vou estar adicionando aqui, na minha área de trabalho eu tenho um mkv para teste, vou estar adicionando ele. Por padrão, o programa vai converter para mp4, como vocês podem observar aqui, tá vendo? Mas vocês podem estar mudando. Eu já tenho uma pasta aqui, eu vou criar uma pasta na área de trabalho, teste, ok, pronto. Então ele vai mandar para essa pasta aqui, mas você pode estar colocando qualquer outra pasta do seu sistema. O bacana dele é que ele converte para áudio, para dispositivo, ou seja, smartphone, para mandar direto para ele. Áudio mp3, tá? Você tem essas três opções, baixo, médio e alto. Vídeo é uma infinidade de extensões, tá vendo? Eu gosto de deixar sempre no padrão, mp4 mesmo. Agora eu vou estar dando um clique. O bacana desse programa é que você tem essa opção aqui, edital. Você pode estar cortando, melhorando, alterando o efeito de luz, clonando algumas partes, marca d'água, tá? Legenda, muito bacana essas opções dele. Agora eu vou dar um clique em converter. Observe que é bem rápido o procedimento. Olha que o meu vídeo já estava em HD, só que porém no formato mkv. mkv não é um formato bacana, porque você não pode estar editando esse mkv em outros programas aí, de edições. Por isso, é muito aconselhar você utilizar este programa da App Software. É o melhor do mercado e também o mais baixado. O padrão, depois que você clicar em OK aqui, ele vai abrir a pasta, tá vendo? Já tá aqui. Vou abrir. Prontinho. Trotodons.mp4 Então é isso aí, galera. Lembrando que o link para download do programa estará aí na descrição do vídeo que você está vendo agora. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, dê um like aí. Caso queira, inscreva-se no canal. Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.